Caso de agressão física, o limão acontece na terça-feira de março, o Rastucutolo Rokraik, e a taxa-feira dele, e o que mais sai viral na social media. O comandante da Unidade Especial Polícia Superintendente Seif Orlando Gomes, membro da Polícia, que é o que está fazendo com o MNNR, também o que está fazendo com o movimento para o interesse da Autoridade de Segurança, e o que está fazendo com a taxa-feira. Depois de receber a informação, a identificação vai ter o treino, identificando o membro da Unidade Especial Polícia, que é o cidadão na rua, que é o cidadão na rua, que é o saneamento do que está fazendo com a taxa-feira de Tíbar. Mas no momento, o membro da Unidade Especial Polícia, o que está fazendo com a atenção do cidadão na rua, que é o que está fazendo com a taxa-feira. Primeiro, a atenção, depois o filho da Unidade, segundo, a Unidade Especial Polícia, e o que está fazendo com o cidadão na rua, que é o cidadão na rua. E para onde estou fazendo com a atenção, estamos na rua para o membro da Unidade Especial Polícia, depois a Filipe da Unidade Especial Polícia, e depois o membro da Unidade Especial Polícia, e também o exemplo da Rússia da Unidade Especial Polícia, e também o que está fazendo com o cidadão na rua. O comandante da Unidade Orança é só para o apoio do comando do município, A gente vê o acontecimento como membros de uma área de saúde, mas a gente vê que a gente tem uma rua que tem uma atenção, toda a turma, a gente vê a rua. Relacionado ao caso, em uma rua que se chama Pancada, se deu que a gente queixou uma parte do Comando Peniteli, que o de qualquer processo de investigação. Toda notícia pública, em Gêmen, se deu que tem uma confirmação que se tiverem uma rua. Nápolescente Verde, Juvel da Costa, Gêmen. Nápolescente Verde, Juvel da Costa.